Primeira caixa da canoia aqui que a gente tem. Oi, animal. Calma aí. Volta aqui. Tá, fecha. Deixa eu fazer carinho em você, animal. Calma aí. Pera aí, ô. Tudo bem? Que gato tem a língua que parece a parede. Vai, calma aí. Dá oi pra pessoa, poqueca. Dá oi. Oi. Olá. Tá gostando muito. Mais um unboxing da canoia pra vocês que gostam de unboxing, né, Breno? E de gatos, cara. Unboxing lovers. Unboxing lovers. Por que você falou, né, Breno? Nada, só queria. Pega a primeira caixa aí. Não, pega a sacola grande. Não! Antes de pegar o unboxing da canoia, fala das camisas. Olha aqui, rapaziada. Aqui, ó. Muitas camisas. Tem modelos novos agora. Pra vocês. Vamos... 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 Tá mostrando o mesmo. Tá mostrando o mesmo modelo sempre. E tem modelos antigos também, que é esse aqui, ó. É o contrário. É, esse modelo é antigo. Ó, camisas. Então, rapaziada, esses são os modelos novos que vocês acham que já conhecem, mas se vocês não conhecem, passem a conhecer. Abre aí, abre aí, abre aí. E aqui, ó, rapaziada. A gente fez esse modelo bem simples aqui, só com a logo no peito mesmo, daquele jeito que vocês gostam, sem porrolho. Sem porrolho. Atendendo a pedidos aí. E a outra camisa que a gente fez junto com a Supero foi essa aqui, ó. Essa aqui tá chique, hein. Com o bolso camuflado aí, pra vocês se esconderem no meio dos matos. Ninguém vai te achar. Brincar de pique-pega aí, depois do rolé. Ficou mais negro. Pique-pega, pique-esconde. A gente tá me atacando. Nossa, deu um vento pelado. É, e tinha gente que tava falando que o preço tava meio alto e tal, então a gente conversou com a Supero, a gente conseguiu abaixar o preço. Tá 40 reais agora. Bem mais em conta, bem mais fácil de pegar. Se você quiser, é só ir lá no site da Supero que está na descrição e eu espero que vocês gostem da camisa. Valeu? Vai, vamos pro unboxing agora. Vamos pro unboxing do vlog, eu só laço a camisa aí. Então, olha só, notem que este saco está aberto. É, ó, tá aberto já. A gente já abriu. Por quê? Ai, meu Deus, quase um unboxing em cima do lugar. Eu tive que pegar um tênis, tô sem tênis. Fui de andar. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. E eu tô sem e-mails, nossa. Filipe. É, é novinho, nem tá fedendo. Tô zoando. Esse aqui é um Converse do Kenny Anderson, dois. Tem a palmilha Lunar Loom, igual dos Nikes. A maioria dos Nikes. Não dá outro nome pra ler. Tudo maneiro. É o Lunar Room. Foi esse o tênis que ele pegou, destruindo o nosso unboxing. Desviolando o nosso pacote. Violando o nosso pacote. Ah, é verdade, viajei. É, não é desviolando. Violando o nosso pacote. Então, já que o saco tá aberto, não vamos ter muito trabalho. Quem pediu a camisa da Vans? Com a camisa da Vans. Temos uma camisa da Vans bem simples. É sim. Ih, não, tem um porro ali atrás. É só o bolsinho. É um bolso. Não sei se dá pra ver. É a falsa ilusão que só tem um bolsinho com o estômago pequeno. É, aí você olha atrás assim, ó. Mas é da hora. É, é, não é um porro ali. É. Ah, mas isso aqui é maneiro. É, eu curti, eu achei maneiro também. Eu gostei, é bem elegante. Que tênis é esse aqui? Esse aqui é meu, mané. E sem adesivos. Este aqui é meu. É de couro? Uma parte, sim. Ou algo que simula couro. Cara, esse tênis é bonito. É sintético, sei lá. Cara, olha só esse tênis, cara. Quanto você calça, Ilan? 41. 40, 41. Cara, o maior grande. Muito maneiro esse tênis, cara. Olha. Bonito, hein, cara. Porra. Gostei, cara. Muito bonito. Ivank é fã dos Converse. Fã dos Converse. Mostra o que você tá aí. Parabéns, Converse. Que a Converse mandou. É, a gente tá recebendo os tênis da Converse agora, galera. Seus apos e as meias assim, ó. Aham. Tá recebendo os tênis da Converse também. Valeu, pessoal da Converse. Né, Estevam, Guilherme. Brigadão. É isso aí, rapaziada. Agora... Próximo. É mais um tênis da Converse aqui, Ivan. Tem que também é meu. Faça as honras. Azul, brilhado. Esse aí é o azul, não é? Que azul é esse? Eu vi que você pediu um azul. Azul não, é cinza. Isso é minuto, Tony. Nossa, é bonito, hein. Olha esse aqui. É igual o meu. É aquele mesmo. Esse aqui é o primeiro que vai pra lixa. Com certeza. Olha, cara. Na moral, deixa eu ver a família. Deixa eu ver a família. Deixa eu ver a família aqui. Ixi, Breno. Pra competir com o seu. É o Ken e Anderson 2? É, é o mesmo modelo, Ivan. Deixa eu ver. Não é nada? É sim. É sim. Ken e Anderson 2. Verdade. É. É o mesmo modelo. Ih, mano, olha que interessante. Vieram dois. Não. Não, caraca. Muito obrigado, cara. Nossa, vocês são muito generosos. O que é que eu vou fazer com dois tênis? Caraca, eu querendo um só. Nego é muito generoso mesmo, né, cara? Kanui, obrigado. Caraca, é bonito até embaixo. Olha isso. Da hora, hein, tio. Obrigado. Próximo item. Rapaziada, hoje o negócio tá doido. Cheio de gado. Doce. Agora é mais um gato, mentira. Eu peguei um bonézinho. Por quê? Eu gosto de boné. Ih, belo boné. Um boné da Element. Só nos 5 panels. Só nos 5 panels. Element MFG. Co. Order. No. Expo. 01. 0. 1992. Stock. No. 10. 0. 3. 6. 9. 2. 6. 2. 7. Specification. Ou. Tá bom. 0. 14. Protect Freedom. Esse é o meu boné. Eu acho que combina aqui. Ih. 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 Eu acho que tá combinado. Aproveite, cobre sua camisa e saiu um banana também. É isso aí. Boa. E veste bem. Próximo item. Vou tirar tudo aqui. Eu peguei duas camisas da Kanui. Pretas, básicas, tamanho G. E eu pedi uma branca. É igual, né? É. É igual, só que muda a cor. A dele é preta e a minha é branca. Essa aqui eu pedi no último unboxing. Mesmo. Então, essa camisa, camisas lisas. Então, essa aqui é igual. São só camisas iguais. Então, é isso. Duas camisas e uma ali. Acabou o saco. Acabou. Então, valeu, rapaziada. Cadê a caixa? Tem acho que caixinha, não tem? Ah. Não, tem mais, tem mais saco. Pega aí. Tem mais saco. Ah, tá. Você pegou mochila? Quem que pegou mochila? Mochila? Teve mochila? Teve. Será que eu? Acho que foi você. Ué, você não pegou uma mochila de poli da última vez? Mas eu acho que eu não tivesse pegado, não. Ele nem sabe o que pega. Ele não sabe o que ele pega. Ah, não lembrava, não. Ah, é. Eu pedi uma mochila mesmo. Ah, a mochilinha dele aqui, ó. Mochilinha? A mochilinha dele aqui, ó. Estão na Chang'n Luz. Uma mochilão de pai, ó. Ah, mochilão normal. De pai. Por que de pai? Porque tem os detalhezinhos. Que detalhe? Sei lá. Bagulho de cowboy. Cowboy. Não é? Tipo veludo, assim, ó. De bota e de cowboy, ó. Chapéu de cowboy. Bem veludo. Caraca, bonzão. É bom, mas não é... É couro. Não, nem é couro. Que couro? Sei lá o que é isso aí. Sei que é bom. É de cowboy. De cowboy. Qual é a Brenna? Abra a mochila aí. Será que tem alguma coisinha na mochila? Ih! Um brinde. Rapaz, terceiro gato de hoje. E, rapaziada, só pra avisar, não estamos maltratando o gato. Ele tá se divertindo aqui. Enquanto isso, a gente bota cuidadosamente nessa cola. Nenhum animal foi prejudicado durante esta gravação. Pega mais saco aí. Caraca, ele tá escalando um banco. Olha. Todo gato escala. Rapaz, cara. Quem quiser um, tá na sessão de gatos escaladores da Kanoe. Tá na sessão de travel living. Sessão de aventura. É. Pior que tem essa sessão de aventura lá. Então, tem esse travel living. Isso aqui, rapaziada, eu acho que vai ser o maior adianto da minha vida. Ele vai rasgar sua cama agora não? Acho que não. Ele sobe, dá. Desce, sobe, dá. Dá pro dois. Dá assim. Panquear. Desce. Panqueque. Desce. Tinha que ser pancake. Oh! Desce. Ingrediente. Desce. O dedo é uma subidão. Finge morto. Subiu pra descer. Parabéns. Nossa, tá mordendo a tomada. Para com isso, oh! Para com isso, João. Você vai ser eletrocutado, oh! Por isso que eu guardava na mochila. Bem melhor. Senta aqui. Eita doença. Então, isso aqui, rapaziada, eu acho que vai ser o maior adianto da minha vida. Que é um carregador portátil. Hum, danilo. O cueco que tem um carregador portátil. Exatamente igual a esse. Que no caso, o que vende lá na Canoe é rosa. O cueco que tem um carregador portátil. E ele é maior forte. Não é igual àqueles camelô que carrega e vicia a bateria do celular. Ele carrega, eu acho que até quatro ou cinco vezes o 100% do celular. E ele tem uma lanterna. Ih! Maneiro. Pode andar de skate aí não. Oi, menino. Pode andar de skate aqui não. Pode andar de skate aqui não. Oh, oh, oh! Dois camisas. Três. O que pediu é essa? Não. Foi eu? Foi. Tudo bem! Ele realmente não sabe o que ele pediu. Ah, não é mesmo? Faz tempo. Como? Tem uma camisa branca, mais uma branca, três. E uma camisa da DC, California. Cadê? Tem mais coisas aqui. Isso aqui tá desde o último unboxing que chegou depois e você não pegou. É mais uma camiseta branca. Sério? Isso, é o unboxing das camisetas brancas. Não é não, mano. Não? Ué. Ah, é aquele que chegou atrasado, tá ligado? Lembra que era uma camiseta branca e não tinha mais. Aí eu pedi uma regata preta. Peguei essa camisa aqui, ó, de bodybuilding. Essa é a Dory do show, ó. Essa daqui tá saindo da Jalo Monstro. Que é o bicho. Isso aí você vai sair de casa e vai comer pra caralho. Caralho. Não vai dar? Não vai dar o quê, rapaz? Esse aqui. Ah! Antes também que eu ia me esquecendo, eu abri uma caixa assim que você tinha falado. Foi uma caixa que tinha o meu truck, que eu quebrei o meu e veio com uma lixa também. Aí a lixa tá aqui, ó. Peguei uma lixa da... Da Bullet. E... Peguei esse trecho da Crux. Aí veio Ju. Esse truck aqui é levinho, é alto. Eu gostei até. E ficou bem elegante, ó. Elegante. Tudo preto. E esse truck aqui é... É como se fosse um 39, né? Ele já vem na medida 8.0. E ele é gringo. Eu gostei. Ele é bom. Eu tinha meio que preconceito. Eu queria só usar Indy, mas eu peguei esse aqui porque não tinha outro e eu gostei, mano. É bom. Tô usando já... Deve ter uma semana. Mas eu tô gostando desse truck aqui. E eu botei a borrachinha do Indy também. Isso tá vermelho aqui, ó. É, tira um gato. Plástico, bolha. Ah, que isso? Adesivo. Ah, fui eu que peguei. Eu peguei porque é sempre bom você ter essas pecinhas, né, de reserva. Isso aqui é um espigão. É o parafus central do truck, né? Aqui, ó. É um espigão. Vem dois, no caso, né? O par. Porque é sempre bom ter esses negocinhos assim, de reserva. Rolamento. Parafus base, porca. Boa sorte. Ih, isso aqui tá bem embalado. Duvido você abrir sem estilete. Não. Você tem dois minutos. Não dá. Morde. Morde o quê? Vem, gato. Vai, hora do show. Ajuda aqui, ajuda. É isso, ajuda. Ai, me machuquei. Perdeu o dedo. Eu dei uma unhada no meu dedo. Caraca. Ah, moleque. Aqui, estilete. Isso aqui é seu. Ah, isso aqui é meu. Voltando à sessão de coisas legais que você... Coisas fundamentais pra você ter são porquinhas do truck e do... Do truck, né? Do lado e de cima. E aqui, também, né? Nessa caixa, eu pedi... Essas borrachinhas aqui. Também é conhecida como bushings. Borrachinhas do truck pra você trocar quando você precisar. Se a sua borrachinha for muito dura ou se for muito mole ou se já tiver velha, tipo, quebrando e tal, você coloca essa daqui. E aí, é bom. Como o Jean falou, é bom ter essas coisas de reserva pra quando você precisar. Você nunca sabe quando você pode precisar. É da Cisco. Eu tinha pego esse aqui, ó. Pivot Cups. O meu truck tá fazendo um barulho estranho quando a roda bate no chão. Se o seu tiver também, provavelmente é porque sua chupeta estourou. Ou seu Pivot Cups estourou, que é isso daqui. Pega um mesquitinho, Breno. Aqui, ó. É o truck de trás, se eu não me engano. É isso aqui, ó. Isso daqui, que vai aqui dentro, você pode ver que o meu tá um pouquinho pra fora. Eu acho que lá embaixo tá estourado. Eu vou tirar o truck e botar. Deixa eu, ó. E se você não mudar a chupeta, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Eu tenho um truck aqui. É verdade. Mostra aí. Olha o que acontece, rapaz. Olha o tamanho do buraco que ficou. Arrombou o truck. Se você der um rolé sem chupeta, olha o que acontece. Se você der um rolé sem chupeta, olha o que acontece. Olha o tamanho do... Olha a chupeta como é que fica aqui, se você botar. O negócio fica completamente solto. É mesmo? Não dá pra ver. Não dá pra ver? Não acreditam na gente, fica solto. Aqui, ó. Ah, dá pra ver. O buraco é bem mais largo. Fica completamente solto, então não é legal você ficar usando, porque aí depois, se você for usar... É... Você vai ter que trocar a borrachinha uma hora, sabe? A chupeta. E aí vai ficar arrebentando todas. Isso acontecia comigo. Eu tinha que trocar a chupeta de uma em uma semana, porque arrebentava tudo. Aí fica puxando e tal. Então já vou trocar a minha logo, que é pra não acontecer isso com o meu truck. Aí, ó. Pivot Cups. Obrigado, Jean. Vou te dar porque sou seu amigo. Obrigado. Por mais 5 reais. Tá bom. Agora é shape. Ih, é. Tem shape, cara. Caraca, tem shape. Cuidado aí. Vai ser de uma vez só. Moleque. Como é que tem adesivo? Sai. É da Zero, é meu. Sai, sai. Esse eu não tenho. Toma. Obrigado. Você quer um. Você quer um. Ah, olha o tamanho do adesivo. Caraca, muito irado. Ah, eu vou botar na minha. Ah, olha o que você fez com o meu adesivo, mano. Traz. Cadê? Mostra, mostra na câmera. Mostra na câmera. Não é, menino. Caraca. Ah, você vai colocar no armário mesmo. Você vai colar assim mesmo, mano. É. Você vai colar todo errado mesmo. Então, ó. Eu vou colar esse aqui na minha janela. No caso, que é esse aqui atrás, ó. Essa aqui atrás, é cheia de adesivo. Joga esse papelão pra lá. É o meu primeiro. Último. Tanto faz. Só a shape legal, rapaziada. Esse é do Ivan. Esse é meu. Que eu pedi dois iguais, na verdade. Que são esses aqui, ó. Esse daí mesmo. Ah, só muda em cima. E esse daqui, cara, é tamanho 8.2. Eu uso 8. Só que eu falei, cara. Eu vou tentar um 8.2. Porque esses dias eu dei um flip. Num 8.5. E eu, cara, eu achei muito bom. Porque tem muito espaço pra você pisar. Quando você cai na manobra. É de bolseiro. Não, então. Parece que... Não sei. Parece que é mais seguro. Você cair num shape mais largo. Parece que te dá mais segurança. Eu falei, pô. Vou testar um shape mais largo pra ver se eu me sinto melhor. Vou começar com 8.2. Não pretendo ir pra 8.5, não. Porque é muito grande. Aí você já vai ter que usar as joelhinhas, capacete, começar a mudar os outros lados. Não, eu vou ficar no 8.2 mesmo. Ô, Ivan. Desculpa estragar seu momento, mas isso aqui é 8.25. É? É. Esse aí é 125. Deixa eu ver. É mesmo, 8.25. Aí esse não é 125. Não, 8.25. Tá bom. Tudo bem. Não tem problema. 0,05 milímetros também, né? 0,05 milímetros. No site tava 8.2. Mas tudo bem, eu não me importo de ter 0,05 milímetros a mais. E eu peguei esse shape de sorvete. Tamanho 8. Esse aqui é 8. O meu é do Wolverine. É do Jamie Thomas, ó. Pro model. O meu do Garrett. É, o meu também é do Jamie Thomas. Calma aí. Calma aí. Tinha um negócio em cima, assim, assinado, né? Não é do Jamie Thomas. É, sim, senhor. Aqui, ó. Filhão. Jamie Thomas também. Não dá pra ler, né? Mas tá escrito aqui. Acredita em mim. Eu peguei esse aqui, ó. Do Garrett. Que é... Wolverine. A mão do Wolverine de esqueleto. Maneiro. É a mesma série do meu, né? Que é mão de esqueleto. E é. Verdade. O meu é sorvete. E o dele é do Wolverine. Bota aqui do lado, assim. Vai ficar legal. Aí, zero. Paga nóis. Patrocina nóis. Eu ia gostar pra caraca. Esse shape é bom, hein? Esse shape é bom, hein? Esse shape é bom. É bom se tiver inteiro também, no caso. Não, não caiu em cima do gato. Caiu, matou o gato. Caralho, caiu em cima do gato. Não caiu não, caiu? Caiu. Só machucou. É um gato forte. Vou ter que colocar o aviso de novo. Nenhum animal foi prejudicado durante esta gravação. Um gato saudável. Ele tá bem. Ah, ó. Que ele tava escondendo ali, ó. Caraca, safado. Olha o que que ele tava escondendo ali, ó. Juro que eu não tinha visto esse. Eu juro que eu não tinha visto esse. Eu juro que eu não tinha visto esse. Eu juro. Vocês podem ver na filmagem, que eu nunca toquei nesse. Vendo vai ficar sem, então. Esse é qual o unboxing? Caraca, não sei. 11. Não, 11 foi o passado, que teve três edições. Três episódios. Não foi o 10, porque a gente tava um tempão. Não, foi o 11. Foi o 11. Então esse é o 12. Sim, 12. E o nosso cupom de desconto lá na Canoe, né? Que como vocês já sabem, mas é sempre bom falar. Que é o SKTSBR10, que vocês têm 10% de desconto na compra de todos os produtos da loja. E tá tendo várias promoções também. É isso aí, se você gostou, clica no gostei. É isso aí, boa noite.